Oi gente, tudo bom? Meu nome é Ju, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje será com pêndulo. Hoje eu só vou utilizar o pêndulo, se não ou talvez. Escolho uma opção, tá? E vejo a resposta. A minutagem tá aí pra vocês, disponível, mas eu vou tirar mais um momento para concentração, tá bom? E que isso pode até ajudar vocês a escolherem a pergunta, escolherem a opção que vai responder, tá bom? Então vamos lá. A opção número 1 vai ser o dado, a opção número 2 a pedra e a opção número 3 a pena. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.